Fala galera, beijo de Pedrão Sanfoneiro na área com mais um vídeo pra vocês Bom, pedido aí da minha página do Facebook A galera tá me pedindo muita música Amor Distante, né, esse modão apaixonado aí E como vocês sabem, tem ela de várias versões, várias gravações, várias formas E eu sempre escolho aquela mais simples pra vocês, pra ter nenhuma dificuldade, pra você que tá pegando aí, né Então aqui eu vou fazer em sol, tá Aqui eu tô usando o timbre violino, se você tiver violino você usa Se você usa musete, tá, um tom mais violudado, beleza Então aqui eu vou ficar mais assim, ó Beleza? Então vamos lá, ó, bem tranquilão, ó Tá, ó Tá, aqui começando em Mi, tá Sert, dua De novo De novo Continuando a segunda frase De novo O cara do Siné quando faz isso aqui, ó. Só. O cara é só fazer isso aqui, ó. O cara é só fazer isso aqui, ó. O cara é só fazer isso aqui, ó. Aqui eu tô fazendo uma escala em terça, tá? Se você ainda não sabe o que é isso, se você quiser que eu ensine um pouco pra vocês, vocês pedem aqui nos comentários sobre aulas práticas, que eu vou estar ensinando pra vocês que são terças. Tá legal? Então, ó. Eu tô vendo o Dó descendo pro Ré, tá? Tchau. E a parte final. A mesma coisa, ó. Tá, ó. Tá? Pula um e sobe Pula um e sobe E fecha Ó, assim, ó Fechando, tá? Beleza? E a baixaria dela acompanhando Então, ó Esse é o que vai começar aqui, ó Viu onde eu entrei? Pra você começar aqui, ó Tá? Então Aqui eu tô usando o Sol O Ré E o Dó Tá? O seu Dó vai ter uma marcaçãozinha aqui Uma bolinha Então aqui você usa ele como ponto de referência, tá? Então o Dó tá aqui E o Sol tá aqui em cima Então Ó Ó Daqui, ó Vai pro Ré e volta, ó Beleza? Bom, galerinha Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, dá aquele like, tá? É por favor Isso é muito importante Pra que continue esse projeto Tá? E eu vou deixar aqui embaixo Minhas redes sociais Meu Instagram Meu Facebook Tá? Pra gente ter um contato mais direto Beleza? Lá você pode fazer pedido pra mim Você pode É... Tirar a dúvida comigo Se eu souber Vai ser um prazer ajudar vocês Tá legal? E é isso aí Valeu Tchau 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 Tchau